Oi, primeiro ano, boa tarde, como estão? Espero que estejam bem. Vi que já realizaram aula hoje, não é? De inglês. Na quinta-feira é um pouquinho mais corrido, temos duas matérias, não é? Então, vamos lá. Hoje, quinta-feira, a nossa aula é de geografia. Mas antes de começar a nossa aula de geografia, nós vamos fazer aquilo que temos de costume, falar com o nosso Deus. Então, vamos lá. Feche os olhos, curva as cabeças e vamos orar. Deus querido, obrigada por mais uma tarde. Obrigada pela vida, obrigada pelo nosso pão de cada dia. Obrigada pela saúde, obrigada por cuidar de nós. Obrigada também por estarmos aqui juntos, mesmo que seja de forma remota. Nós pedimos que o Senhor venha nos proteger, que o Senhor venha nos livrar de todo o mal, que o Senhor venha nos fortalecer. E que juntos nós possamos passar por tudo isso. Nos dê sabedoria, nos dê inteligência, que possamos aprender o que está sendo estudado, que tenhamos também uma tarde abençoada. Nós entregamos a Ti, Deus, a nossa vida, a nossa família, a nossa escola, os nossos professores, os nossos amigos, cada familiar dos nossos amigos também. Pedimos que o Senhor dê saúde para cada um de nós. Pedimos também que o Senhor visite os leigos dos hospitais e que o Senhor venha trazer a cura para o nosso país e para todo o mundo. Assim nós te oramos e já te agradecemos. Em teu nome, amém. Então vamos lá. Hoje na nossa aula de geografia, nós estávamos falando em outras aulas sobre moradia, sobre construções, sobre os tipos de moradia, de moradias. E hoje na nossa aula de geografia, nós vamos continuar mais ou menos nesse tema. Nós vamos falar sobre profissionais relacionados à construção das moradias. Nós vamos falar sobre os profissionais que fazem as moradias, né? Que trabalham nas construções das casas, dos apartamentos, dos prédios. Então, sobre isso que vamos falar hoje, tá bom? Preste bastante atenção e acompanhe aí comigo. Vamos lá. Pessoal, nós sabemos que existem vários e vários tipos de profissionais, não é? E para realizar a construção de uma moradia, não é diferente. Também existem vários tipos de pessoas trabalhando em função das construções, isso mesmo. Então, para acompanhar a aula de hoje, você vai abrir aí o seu módulo na parte de geografia, tá bom? Na página 13, que fala a respeito disso. Você vai acompanhar junto comigo a leitura, certo? Gente, diz assim, profissionais relacionados à construção das moradias, como eu já falei, né? A construção de uma moradia envolve diferentes profissionais e etapas. Então, assim como todas as coisas, as moradias são feitas por partes, né? São feitas por etapas. Não é só chegou lá, pintou, a casa tá pronta. A pintura é uma das últimas etapas. Imagine como seria bom, né? A gente for construir, nós fomos construir uma casa, o pintor vai lá e faz tudo. Tem como? Não tem. Então, para fazer uma moradia feita por partes, vai ter o pessoal que faz, que cava, faz escavação toda, pra subir as paredes, faz as construções das paredes, faz as divisórias. Já tem um outro pessoal que vai fazer com que a parede fique assim, ó, bem bonita, emmaçadinha, branquinha. Vai pintar, né? Que são os pintores. Tem a pessoa que pensou naquela obra, que é o arquiteto, que arquitetou aquela obra. Então, tem o que faz a instalação, né? Pra ter as luzes, pra ter o ar-condicionado, pra ter as tomadas. Então, envolve vários tipos de profissionais. Então, vejo alguns exemplos virando para a página 14, certo? Primeiro é o arquiteto. Ele desenha e planeja como será a moradia. Então, ele imagina, ele idealiza, ele tem a ideia. Então, a nossa moradia, a nossa casa, a nossa escola, o shopping que nós vamos, né? As lojas que vamos, tudo isso foi idealizado, imaginado, planejado por um arquiteto pra que aquilo ali formasse uma planta, chamamos de planta, tá? A ideia do arquiteto, que o arquiteto imaginou, planejou pra ser construído. O segundo é o engenheiro. Ele é responsável pelo projeto da casa. Ele acompanha todas as etapas da construção. Então, o engenheiro é a pessoa que fica responsável, tá? Pela construção em si. O arquiteto planeja, diz como é que vai ser. E o engenheiro, ele faz parte de todo o projeto. Ele supervisiona, ele fiscaliza, ele verifica como está sendo feita aquela construção. O eletricista cuida da parte elétrica colocando fios e tomadas, né? Como eu falei. É chamado de eletricista. A pessoa que bota pra ficar em luzes, a pessoa que bota as tomadas, tá bom? Que faz toda a instalação daquele determinado lugar. Depois nós temos também o vidraceiro. Nem toda moradia tem, mas muitas tem. A minha, por exemplo, as minhas janelas são de vidro. Foi um vidraceiro que colocou o box do nosso banheiro. Em algumas casas também tem. Foi o vidraceiro que colocou. Ele estala os vidros das janelas. Tem moradias hoje em dia também que tem as portas de vidro, não é? Tem a varanda de alguns apartamentos que são de vidro. Então, tudo isso é obra, é trabalho de um vidraceiro. E temos o pintor. Ele faz a pintura das paredes finalizando a construção. Então, o pintor, ele dá aquele toque final, ele dá aquela beleza, não é? Nas construções. Então, a construção, ela é dividida, separada bem direitinho. E cada profissional tem a sua função. Assim como na escola, por exemplo. Na nossa escola, não é? Nós temos determinados funcionários. A escola está lá. Nós temos o quê? Temos o seu Dantas, que é responsável pelo portão. Temos o Tia Raquel e o Tia André, que é responsável pela secretaria. Temos os professores, que é responsável por sua sala de aula, né? Então, cada um tem uma função. Então, na construção da moradia, é da mesma forma. Cada profissional tem a sua função especial para fazer, tá bom? Então, nós vamos realizar a atividade. Vire mais uma vez para a página 15, que diz assim. Recorte as imagens ao lado. Depois, cole-as na página 14 para completar as informações sobre os profissionais citados. Então, eu falei para vocês, né? Os profissionais que temos aí. E na página 15, aqui ao lado, você vai ter a foto de cada um desses profissionais executando a sua função, fazendo a sua função. Então, você vai recortar esses profissionais, tá bom? Que está na página 15. Depois que você recortou, você vai voltar para a página 14. E nos lugares corretos, nos lugares indicados, você vai colar. Tá bom, gente? Olha só. Em nosso país, muitas pessoas não têm lar, né? Nós até falamos na nossa aula de português sobre isso. Muitas pessoas moram na rua. Geralmente, por causa da falta de condição financeira, né? Por falta daquilo que nós vimos na aula de matemática. Por falta do dinheiro. Elas moram nas ruas. Algumas vivem em abrigos. Abrigos são lugares, tá, pessoal? Que as pessoas que não têm rua, não têm casa, perdão, podem ficar lá, dormir, tá? Para não ficar na rua. Algumas vivem em abrigos feitos de lona ou papelão. Estes são feitos pelas próprias pessoas, tá? Da rua. Constroem as suas próprias casas de lona, de papelão, de madeira. E nós temos também alguns abrigos que já são feitos especialmente para elas. Outras moram embaixo da ponte. Quem não já viu, não é? Tem pessoas que moram embaixo do viaduto, moram na rua, moram nas praças do centro da cidade, tá? Elas não têm moradias. E nós temos, então, nós temos também que ser grato a Deus, grato ao Pai do Céu, né? Pela moradia que nós temos. Às vezes a gente reclama de uma coisa ou de outra, mas nós temos que ser grato. Porque aqui no nosso país, muitos moram nas ruas. E na atividade da página 15, como vocês já sabem, o espaço é bem curtinho. Então, mais uma vez, você vai fazer no caderno, certo? Você vai fazer no caderno de geografia. Coloca o cabeçalho bem bonito, bem organizado. E vai colocar a atividade da página 15. A letra A, ele está perguntando. Você já viu pessoas que moram nas ruas? Você já vivenciou, já viu, já presenciou isso? Se sim, você vai escrever na primeira, que é a letrinha A. Letra B. Como você imagina que seja a vida delas? Como é que você acha que é a vida dessas pessoas que moram na rua? É ruim? É bom? É difícil? É triste? É dolorido? Ou é bom? Ou é legal? Me digam aí. Vocês irão escrever na questão da letrinha B. E a última é a letrinha C. Em sua opinião, o que podemos fazer para que todos tenham o seu direito a morar respeitado? O que vocês acham que a gente poderia fazer para melhorar? Para que essas pessoas fossem respeitadas? Para que essas pessoas tivessem uma moradia? O que vocês acham que poderíamos fazer? Então, você pode pedir a ajuda de um adulto, tá? Para realizar essa atividade. Você faz no caderno de geografia. Não esquece de quando finalizar, tá? Fazer o seu registro. Me enviar para darmos uma olhadinha, tá? E se precisar, fazermos a nossa correção como sempre. Então, pessoal. Essa foi a nossa aula de geografia, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Estou morrendo de saudades de cada um de vocês. Então, não esqueça. Seja grato pela sua moradia, tá bom? Um grande beijo para vocês. Primeiro ano, estou com muita saudade. Tchau, tchau. E até amanhã. E até amanhã.